O que é manutenibilidade? Manutenibilidade é um neologismo que significa o grau de facilidade de um sistema, elemento ou componente ser manutenível. Eu gosto muito de dar esse exemplo dessa fachada muito bonita do Departamento de Saúde de Bilbao, que inclusive ganhou premiação, mas pensando em manutenção, é muito difícil de trocar um vidro até de fazer a limpeza da fachada, ou seja, não tem um grau de manutenibilidade. Então vamos lá. Na norma de desempenho, esse conceito apareceu dentro dos requisitos do usuário, sendo um dos requisitos de sustentabilidade. E ela traz um exemplo claro no anexo C em relação à impremiabilização. Quando a impremiabilização só é manutenível com a quebra do revestimento, ela tem que ter uma vida útil de projeto de no mínimo 20 anos. Já se for uma impremiabilização com uma pintura, por exemplo, aparente, ela pode ser projetada com vida útil a partir de 4 anos. Então a gente pode explorar esse conceito também para as instalações hidráulicas. Em muitos países, inclusive, a instalação é até aparente, o que facilita a manutenção. Aqui no Brasil tem uma cultura de ser embutido em alvenaria, como essa primeira foto, e aí não tem grau nenhum de manutenibilidade. E na foto ao lado, em muitas construtoras hoje, tem os kits de instalações que vêm pronto de fábrica, não está embutido, ele é sobreposto na vedação, e tem a carenagem que permite fazer a manutenção com facilidade. Então essa vida útil pode ser projetada de uma forma diferente do embutido. Esse vídeo foi oferecido pela GPID Consultoria e Projetos, e saiba mais no nosso canal do YouTube, Alexandre Brites. Até a próxima!